Eu fiz a proposta ao pastor Gilmar, ao pastor Adriano, naquela igreja no Pobkesse, para que as lições da Escola Bíblica Dominical do Torque de Camboriú fossem recolhidas, claro, respeitando quem quer doar, fossem recolhidas, fossem colocadas no malote e desfasadas pelo correio para chegar às mãos do missionário em cedo. Terminou o trimestre e já fecha o malote e encaminha. Porque se estuda a lição e depois a lição vai para uma gaveta, vai para um instante, e essa lição poderia ter muito mais tradução, muito mais aceito na mão dos irmãos que querem conhecer mais a Deus. novos convertidos, por exemplo. Eu estou citando uma situação que acontece no corpo do funcionário. E aí o missionário tem que usar a estratégia.